Não está com medo não, porque só não recebe. Vai falar, vai falar, vai falar. Bom dia, Xambioar. Estou aqui hoje com o pessoal da Barraria, funcionários que estão há vários meses sem receber seus pagamentos, proprietários de caçamba sem receber seus pagamentos. Eu estou aqui para cobrar uma explicação dessa empresa que desde 2017 eu venho cobrando, venho pedindo explicações porque é que prestam um péssimo serviço à cidade, porque é que não cumpre com os direitos trabalhistas com esse pessoal, com esses funcionários. Quero dizer e pedir explicação da prefeitura também, da senhora prefeita, que já aditivou esse contrato dessa empresa por várias vezes. Foi feito o processo listatório e vem aditivando, aditivando. Quando aditiva um contrato, eu entendo porque está satisfeito com o serviço. Mas a população não está satisfeita, senhora prefeita. E esses funcionários aqui são pais de família, merecem receber o seu salário e estão com o seu salário atrasado. Eu quero fazer um desafio a você, prefeito. Faça um teste de ficar um mês sem receber o seu salário de prefeito, pra você ver o que que é ficar sem o dinheiro no bolso e sustentar a sua família. Honre, honre com esse povo que são tudo trabalhador e pai de família. Fica aqui a vocês a minha indignação e conte comigo, com o vereador Jardel Rocha, já levei o conhecimento do Ministério Público e vamos continuar cobrando. E o Tribunal de Contas também já está a par dessa situação. Vou hoje, protocolo na Prefeitura, pedir todos os contratos e todos os aditivos que essa empresa fez com o município e saber porquê que essa empresa não cumpre com o dever com vocês que prestam esse serviço. Aí, Matipau. Muito obrigado. Valeu, galera. E só pra ressalvar aí, ó, que a galera aí, tá todo mundo devendo, tá entendendo? Devendo. Pegaram a carteira deles aí, não deram o baixo, pegaram aqui, botaram pra assinar o documento. Como é que é a história? Até em meio já que o aviso acabou. E nada, nada. Então tá certo. Então, é lamentável ver assim, né, gente? Só ressaltando aqui, tá aqui, ó. O pessoal fechou, o proprietário fechou o local onde estão os maquinários, porque tem 12 meses sem receber. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Não podemos mais aceitar esse tipo de empresa, vir aqui na nossa cidade, pegar o pessoal pra trabalhar, o pessoal de bem e ficar dando calote no povo, não. Tá aqui, ó. Maquinário aqui, aquela reta de escavadeira lá é do esposo da prefeita, aquela caçamba lá é do cunhado da prefeita. Esse caminhão aqui eu não sei de quem que é, não. E nós iremos cobrar explicação e saber por que é que esses maquinários estão alugados pra empresa, sendo que são pessoas ligadas à prefeita. Pessoas de primeiro grau.